Aproveite as melhores condições de mercado. Faça seu consórcio hoje. É mais barato. Utilize também seu FGTS. Saiba mais com o irmão Vicente Marcolino pelo fone 88002741. Sou feliz, tenho amor e sou amada. Por Jesus Cristo, uma rosa em seu jardim. Programa Deus é Fiel. Há mais de dois anos liderando audiência. Apresentação, cantora Baia Ninha de Jesus. Agradecemos as mais de 30 emissoras que tocam nossas músicas e retransmitem a nossa programação. Rede FJR.com. Zé Ramalho Produções. Rádio e TV Atanta.com. Rádio Web Estúdio D. Web Rádio El Shaddai, Sorocaba, São Paulo. Marques. Web Rádio IFM. Web Rádio Coisa Boa FM, Salvador. Rádio Web Cantinho Verde, Campinas, São Paulo. Rádio Web Rocha Eterna, Fortaleza, Cera. Rádio Web Sonhos. Rádio Web Esplendor. Rádio Web IFM Maranata, 88.1 Castro Paraná. Rádio Gospel Mix 95 FM. Rádio Super Gospel, Rio Negro Paraná. Rádio Monte das Oliveiras, Mogi das Cruzes, São Paulo. Rádio Salvação Eterna. Rádio FA Produções, Fortaleza, Ceará. Rádio El Shaddai, Fortaleza. Rádio IDFM 105,9. Rio de Janeiro. Rádio Faculdade do Reino, Japão. E todas as rádios do Grupo Regi Gospel, Serra Talhada, Pernambuco. Agradecemos a todas as rádios e os locutores que tocam nossas músicas e retransmitem a nossa programação. Muito obrigado a todos. Deus o abençoe. Lançamento CD Deus de Vitória, cantora Laís Moura. Louvores Deus de Vitória e Espírito Santo. Deixe a glória de Deus invadir seu ser. CD Deus de Vitória, cantora Laís Moura. Com cartos e convites, através do 014-99832-2181. 014-99832-2181. E acesse também no Facebook, Laís Moura. No Instagram, cantora Laís Moura. Muito bem, meus queridos e amados irmãos. Estamos de volta aqui com a continuação do nosso programa. Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente para você. Agora 13 horas mais 7 minutinhos para você que vai chegar nesse momento. Vamos chegando, povo de Deus, que nós iremos dar continuidade com o nosso programa. Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente para você. Para você que acompanhou hoje de manhã a primeira parte do nosso programa. A primeira parte vai estar disponível logo mais lá no nosso canal oficial do YouTube, DFA Produções. Nesse momento estamos retornando novamente com a continuação do nosso programa. Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente para você. Para você que vai chegar nesse momento, meu querido e minha querida. Vamos chegando, povo de Deus. Vamos chegando, vamos compartilhando. Vamos chegando, povo de Deus, que agora nós vamos para o quadro Minha Vida, Meu Ministério. Onde estaremos contando a biografia e o início do ministério da nossa querida cantora Elines. Vamos chegando, povo de Deus, que agora nós vamos para o quadro Minha Vida, Meu Ministério. Onde estaremos contando a biografia e o início do ministério da nossa querida cantora Elines, povo de Deus. Vamos chegando, povo de Deus, que agora nós vamos para o quadro Minha Vida, Meu Ministério, povo de Deus. Vamos lá. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, agora 13 horas mais 9 minutinhos. Vocês agora estão no quadro Minha Vida, Meu Ministério, onde estaremos contando nesse momento a biografia e o início de ministério da nossa querida cantora Elines. Para você que vai chegar nesse momento, vai compartilhando o meu querido e minha querida e vem conosco até o finalzinho do nosso programa. Muito bem, queridos. No ano de 1977, meus amados e queridos irmãos, a nossa querida cantora Elines lançou seu primeiro LP solo pela antiga gravadora O Bom Pastor com produção do meu amigo Elias de Carvalho, da gravadora O Bom Pastor, por título tão singular. Olá. Neste LP contém canções conhecidas que vocês conhecem, como Se Jesus Voltasse Agora, Letra e Música de Autoria do nosso querido cantor Cícero Nogueira e também a canção Glória, Glória, Aleluia, que vocês conhecem, que vocês lembram muito bem. Vamos agora, nesse momento, ouvir a canção por título Glória, 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 Aleluia, da nossa querida cantora Elines. Vamos de louvor e voltaremos já com muito mais para vocês. Vamos chegando, povo Jesus. Vamos chegando, nos compartilhando e fique conosco até o finalzinho do nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente para você. Vamos de louvor e voltaremos já já. Glória, Aleluia, que vocês conhecem, que vocês conhecem, que vocês conhecem. Glória, Aleluia, que vocês conhecem, que vocês conhecem. Glória, 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 Aleluia, que vocês conhecem. Glória, 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 Aleluia, que vocês conhecem. O sol não terá mais o seu brilho, nem a lua terá o seu ar. Os salvos lá no céu irão cantar. Seja bem-vinda, minha querida irmã Lenine Lima, a continuação do nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente para você. Glória, 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 Glória. Cante glória e aleluia Vamos chegando e vamos ficando conosco até o finalzinho do nosso programa, o povo de Deus. Os dias estão se passando Que Jesus disse que virá Nas nuvens aparecerá Eu e os salvos lá no céu irão cantar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem o Senhor, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem o Senhor, vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Muito bem, meus amados e queridos irmãos Está aí então, você acabou de ouvir a canção por título Glória, glória, aleluia Que faz parte do primeiro LP da nossa querida cantora Elines Por título tão singular Lançamento de 1977 Com produção do meu amigo Elias de Carvalho Pela antiga gravadora O Bom Pastor Para você que está chegando nesse momento Você está no nosso quadro Minha Vida, Meu Ministério Onde estaremos contando, onde estamos contando a biografia E o início de ministério da nossa querida cantora Elines, povo de Deus Para você que vai chegar nesse momento Vai compartilhando, meu querido, minha querida E fica conosco até o finalzinho do nosso programa Muito bem, queridos, agora 13 horas mais 14 minutinhos Nosso querido Neurisnato Santos está aqui também nos prestigiando Lá no bairro da Jurema em Calcaia Boa tarde, rapaz, eu acredito para você, meu querido Neurisnato Santos E obrigado pela sua ilustre presença aqui no nosso programa Melodias Inesquecíveis traz no ano passado de presente para você Muito bem, queridos, agora 13 horas mais 14 minutinhos No ano de 1978, as gravadoras Louvores do Coração e a gravadora Paz e Amor Elas produzem em primeira mão o segundo LP da nossa querida cantora Elines Por título Um Povo Se Prepara Um dos lindos LPs produzidos pela Louvores do Coração e também pela gravadora Paz e Amor E um dos LPs que foram mais rodados nas rádios evangélicas de todo o Brasil Portanto, vamos ouvir a canção por título Um Povo Se Prepara Na voz da nossa querida cantora Elines, Povo de Deus Vamos de novo e voltaremos já com muito mais para vocês Um Povo Se Prepara Maravilh bugar Maravilhosa A felicidade Moravilhosa Grafica Toda noite Maravilhosa Grafica Clarificina David Mi Preparar-te quando vem, para irmos com Deus. O tempo está confiando, em Cristo vai encontrar. Aquele que o espera, atento deve estar. Não fique soltificado, desperta pra lutar, pois a porta da graça em breve fechará. É necessário, irmãos, sairmos a pregar, usando a palavra do Salvador geral. Existem muitas almas que estão envolvidas em poderes de Satanás. O tempo está confiando, em Cristo vai encontrar. Aquele que o espera, atento deve estar. Não fique soltificado, desperta pra lutar, pois a porta da graça em breve fechará. Não fique soltificado, desperta pra lutar, pois a porta da graça em breve fechará. O tempo está confiando, desperta pra lutar, pois a porta da graça em breve fechará. Já vejo aqui o nosso querido Gerson Mota, que já está ligadinho conosco, que já compartilhou também a continuação do nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente pra você. Muito bem, queridos, agora 13 horas mais 20 minutinhos, eu quero aqui mostrar aqui para os irmãos o terceiro e último LP lançado pela nossa querida cantora Elines em 1981, que é o LP Pensamentos pela gravadora Som Evangélica. Olha só, meus amados e queridos irmãos. Esse é o LP, né? É o LP Pensamentos da nossa querida cantora Elines, com produção do meu amigo Isaac Sá, lançamento de 1981 pela gravadora Som Evangélica. Neste LP, meus amados e queridos irmãos, como eu tenho aqui em mãos o disco físico, temos aqui as canções Meu caminho é de paz, além das montanhas, conhecido por todos vocês, também temos aqui o hino Quando Não Tinha Jesus, Quando Tudo Terminar, No Caminho do Calvário, que é de autoria do cantor Nicolete. Temos aqui a canção O Prêmio de Jerusalém e temos aqui a canção titulada Pensamentos que vamos ouvir, vamos ouvir, Nain, vamos ouvir nesse momento a canção por título Pensamentos, que é de autoria de Jorge Araújo e Fausto Reis. Vamos juntos ouvir essa belíssima canção Pensamentos da nossa querida cantora Elines, povo de Deus. Vamos de novo e voltaremos já com muito mais pra vocês. Eu sinto a força do mais forte Do nosso Pai, o Criador Em terras planas ou montanhas É sempre grande a paz do seu amor Deus abençoe, minha querida irmã Auxiliadora Maia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Nosso Pai, o Criador Em terras planas ou montanhas É sempre grande a paz do seu amor Eu falo em Deus Com liberdade Em pensamentos tão reais E canto A felicidade Só ele é quem me satisfaz Eu quero sempre vir comigo O nosso Pai, o Criador O nosso Pai, o Criador É meu término e bando amigo Divino e é o meu Deus E o próximo da semana que vem vai ter que ser o Lourybal Freitas, né? Ah, beleza É, lógico Acho que é uma grande história É, mas é gente É, não fica assim, tão bom Amém É, não fica assim, tão bom Amém É, não fica assim, tão bom Amém E canto A felicidade Só ele é quem me satisfaz Eu falo em Deus, com liberdade, em pensamentos tão reais, e canto, felicidade, só em que eu falo em Deus, com liberdade, em pensamentos tão reais, e canto, felicidade, só em que eu falo em Deus, por título Pensamentos, que foi o terceiro e último LP da nossa querida cantora Elines, gravado em 1981, pela gravadora Som Evangélico, e que eu também tenho o disco físico, povo de Deus, o disco físico Pensamentos, de 1981, com produção do Isaac Sá, pela Som Evangélico, povo de Deus. Muito bem, queridos, agora 13 horas mais 25 minutinhos, e na semana que vem, meus amados e queridos irmãos, do nosso próximo quadro Minha Vida, Meu Ministério, estaremos contando a biografia e o início do ministério do cantor e produtor musical, João Januário, vocês não podem perder, meus queridos e queridas, vai ser benção de Deus para Minha Vida e para a sua vida, na semana que vem, nosso próximo quadro Minha Vida, Meu Ministério, será com o cantor e produtor musical, João Januário, dentro do nosso programa, Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente para você. E esse foi mais um quadro Minha Vida, Meu Ministério, onde contamos a biografia e o início do ministério da nossa querida cantora Elines, povo de Deus. Muito bem, queridos, agora 13 horas mais 26 minutinhos, e agora vamos ouvir mais um louvor com o nosso querido cantor Jamil Batista, interpretando a canção por título Marcas de Amor. Vamos de louvor, e em seguida você vai ouvir a mensagem bíblica com o nosso querido Raimundo Lima. Vamos de louvor e voltaremos já com muito mais para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coment. Coment. Aleluia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Marcas de amor, marcas de amor, marcas de amor, aqui no mundo ele deixou. Andava pela Galiléia o homem chamado Jesus. Por todos os lugares que passou, sua marca deixou. Encanada a Galiléia, água em vinho transformou. Fez seu primeiro milagre e deixou sua marca de amor. Fez seu primeiro milagre e deixou sua marca de amor. Marcas de amor, marcas de amor, marcas de amor. Marcas de amor, marcas de amor, marcas de amor. Marcas de amor, marcas de amor. Marcas de amor, marcas de amor, marcas de amor. Marcas de amor, marcas de amor. Marcas de amor, marcas de amor. Aqui no mundo ele deixou. Marcas de amor, marcas de amor. Marcas de amor, aqui no mundo ele fechou Na cidade de Inaí, mais um milagre operou O filho de uma viúva estava morto e ressuscitou Também Lázaro em metanha da sepultura Jesus levantou Fez ali mais milagres e deixou sua marca de amor Fez ali mais milagres e deixou sua marca de amor Marcas de amor, marcas de amor Marcas de amor, aqui no mundo ele fechou Marcas de amor, marcas de amor Marcas de amor, aqui no mundo ele fechou Marcas de amor, marcas de amor Marcas de amor, marcas de amor, aqui no mundo ele fechou Qual é a motivação do seu coração? 1 Samuel capítulo 2 versículo 3 Por ela são as obras pesadas Conta-se a história de uma senhora que atendeu a porta E viu o homem com uma expressão triste Sinto muito por incomodá-la, disse ele Mas estou recolhendo dinheiro para uma família desafortunada da vizinhança O marido está sem trabalho, as crianças estão com fome Os serviços de abastecimento logo serão cortados E o que é pior, eles estão para ser expulsos do apartamento Se não pagar o aluguel até esta tarde Com grande preocupação a mulher disse Ficarei feliz em ajudar Mas quem é você? Ele respondeu Sou o proprietário Este homem estava claramente mais preocupado com os seus próprios interesses Do que com os de qualquer outra pessoa O que ele estava fazendo não era ilegal Mas estava errado Fingindo servir Ele estava servindo a si mesmo Qual é a motivação do seu coração? Os fariseus oravam E davam dinheiro aos pobres Mas faziam isso para impressionar os outros Então Jesus disse no sermão do monte Cuidado Não façam seus atos de bondade Publicamente Para serem admirados Pois vocês perderão a recompensa do seu pai que está no céu Quando vocês orarem Quando vocês orarem Não sejam como os hipócritas Que gostam de orar publicamente nas esquinas das ruas E nas sinagogas Onde todos podem ver os Mateus capítulo 5 versículo 16 Meus amados Vocês devem fazer com que Deus E não você Tenham uma boa imagem Verifique a motivação do seu coração Você está fazendo uma coisa boa Com uma motivação má? O Senhor é o Deus de conhecimento Ele sabe todas as coisas Ele vê tudo E por ele São as obras pesadas Tudo o que fizermos Deve glorificar o seu nome Não para sermos vistos pelos homens Qual é a motivação do seu coração? Por que você está ajudando alguém? Por que você está socorrendo Uma pessoa necessitada? Qual é a motivação do seu coração em ajudá-los? Meus amados Nossa motivação deve ser sincera Nossa oração deve ser leal a Cristo Deve ser uma oração do coração, da alma E tudo o que fizermos Deve glorificar a Deus Deve ser feito em prol do próximo Com compaixão E não para sermos agraciados por homens Por isso Faça tudo para a glória de Deus Guarda essa palavra Que Deus o abençoe Muito bem queridos Está aí então Vocês acabaram de ouvir A terceira e última mensagem bíblica Com o nosso querido Raimundo Lima O Raimundinho Do lado de Joca de Ricoaquara Trazendo para nós Essa belíssima mensagem bíblica Aqui no nosso quadro Mensagem bíblica Aqui no nosso programa Melodias Inesquecíveis Tratos Dendo passado De presente Para você Muito bem queridos Agora 13 horas Mais 37 minutinhos Lembrando aos irmãos Que a continuação Do nosso programa Vai estar também disponível Logo mais Lá no nosso canal oficial Do Youtube Da FA Produções Se inscrevam lá E ativem o sininho De notificações Agora 13 horas Mais 37 minutinhos Vamos agora Para mais um apoio cultural E na volta Do nosso apoio cultural Nós iremos Para o terceiro e último bloco Do nosso programa Para o quadro Salmos Bíblicos Narrados Ouvindo três belíssimos Salmos da Bíblia Para a nossa edificação espiritual Vamos para o nosso apoio cultural E voltaremos já Com muito mais Para vocês Povos de Deus Um salve daí Que a gente volta Já já A Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Ceará Foi fundada Aos 20 dias Do mês de julho De 1914 Na fazenda Alagoinha Município de Itapajé Pelo esforçado pastor Adriano de Almeida Nobre Cearese Nascido em Pacatuba No ano de 1883 E falecido no Rio de Janeiro Em 1938 Em Fortaleza A partir de 1922 Foram dirigidos Cundo nos bairros De São João do Tauape E Copó Porém A organização oficial da igreja Verificou-se No dia 7 de setembro De 1929 Tendo em sua primeira sede A rua Santa Teresinha 146 No Arraial Moura Brasil Sede seu primeiro pastor O irmão Antônio Rego Barros Enviado Da igreja em Belém do Pará No dia 6 de outubro De 1931 Referindo o pastor Transmitiu o pastorado Da igreja Ao irmão Julião Silva O qual Por sua vez No dia 1º de maio De 1932 Foi substituído Pelo pastor José Teixeira Rego Contando A nova igreja Apenas 42 membros E alguns congregados José Teixeira Rego Era homem De alta visão espiritual E preparado por Deus Para a tão importante missão O trabalho Florencia maravilhosamente Tornando-se Necessário mudar o local De culto Para o bairro do Benfica Onde funcionou Em salão alugado Até o dia 13 de setembro De 1935 Quando foi transferido Para a rua Tereza Cristina 673 Prédio que em 1936 Foi comprado para a igreja Pela importância De 25 portos de reis Em 1941 O velho galpão Foi demolido E no dia 1º de maio De 1942 Foi inaugurado O primeiro templo central Sendo motivo De grande alegria E regozijo espiritual Para todo o povo de Deus Com o crescimento Do trabalho Tornou-se Absolutamente Necessária A construção De um grande E majestoso Templo Cuja inauguração Verificou-se Na tarde Do dia 7 de setembro De 1957 Tornando-se Até então O maior Acontecimento Registrado Na história Do povo Pentecostal Do Ceará O pastor José Teixeira Rego Após longo E profíduo pastorado Foi chamado A estar com o senhor No dia 5 de dezembro De 1960 Sendo substituído Pelo pastor Armando Chaves Corrê Que aqui esteve Até o dia 7 de fevereiro De 1962 Data em que Transmitiu o cargo Ao pastor Emiliano Ferreira da Costa A igreja Assembleia de Deus Em Fortaleza Conta atualmente Com 12.800 membros Dividamente Arrolados 70 congregações E subcongregações Assistidas Por 3 factores 6 evangelistas 13 presbíteros 125 diáconos E 500 auxiliares Da palavra Que dirigem Pelo rodízio 200 cultos Por semana Funciona 72 escolas Dominicais Com 500 professores 6.500 alunos E mantém trabalho De circo de oração E organização Das irmãs voluntária Em todas as congregações Como também Associação Filantrópica Evangelica Reconhecida de utilidade Pública Um programa radiofônico Semanal Campanha de evangelização Escolas primárias E centros sociais Quanto ao trabalho No interior Encontra-se Em plena prosperidade 142 pastores E evangelistas Ganhando almas Para o engrandecimento Do reino de Deus Ao nosso Deus Pai Toda glória Honra e louvor Amém Opa Pai do Senhor Olha aí como é que tá ficando aí as nossas vitrines Talvez já a hora da gente tá com ele pronto Esperando vocês aí Pra conhecerem pessoalmente Muitas coisas Muitas coisas antigas Cada um com sua história Esses em argila Esses são antigos Viu Vocês não tem ideia Do ano dessa jarra aqui E de qual ela era E esse tijolo aqui então Grandão aí Enorme Vocês não tem ideia E essa moringa aqui Essa quartinha É Muita coisa aí Pra vocês Conhecerem Quando o museu Estiver aberto Estiver pronto Pra receber vocês E esses instrumentos aqui A quem pertenceram Muita história Muita história Gente E esse candeeiro aqui Vocês tem ideia Da história Desse candeeiro Pois é Aguardem aí Olha aí Olha só aí Um monte de candeeiros Que a gente tem aqui História belíssima Belíssima Lindas histórias Lindas histórias Lindas histórias Vocês verão E Acompanharão de perto Quando o nosso museu Estiver Aberto pra vocês Ok Museu do Contestantismo Do Ceará Historiador Carlos Castro Fortaleza Ceará E o convite aí Pra vocês Conhecerem o museu Online Através Da nossa página No Youtube Youtube É só colocado Música MPC Museu Do Protestantismo Do Ceará É isso aqui Coloca aí E é o bastante Vocês vão Ó Museu Do Protestantismo Do Ceará Aí vocês vão Exatamente Conhecer um pouco Da nossa história É isso aí Deus abençoe Na web brasileira A melhor opção Rádio Prisma E você A parceria Que já deu certo Muito bem queridos Agora 13 horas Mais 46 minutinhos Estamos de volta Aqui para o terceiro E último bloco Aqui do nosso programa Melodias Inesquecíveis Estará sendo passado De presente pra você Pra você que está Chegando nesse momento Você está no nosso programa Melodias Inesquecíveis Estará sendo passado De presente pra você A primeira parte Vai lá pro nosso canal Do Youtube Do FA Produções E a segunda parte É essa de agora Que os irmãos Estão acompanhando Nesse momento Vai estar também Lá no nosso canal Oficial do Youtube Do FA Produções Se inscrevam lá E ativem O sininho de notificações Como os irmãos Puderam perceber Que nós estamos Aqui novamente Com os meus Queridos e amados Pastores Pastor Zezinho E a pastora Alice Com o estilinho Do LP Desejo Missionário Lançamento de 95 Pela missão Rema Aqui Abrilhando ainda mais Aqui os nossos estúdios Aqui da FA Produções E aqui na minha frente Meus amados e queridos irmãos Estamos com este lindo LP Da nossa querida Cantora Cecília de Souza Por título Desapareceu um povo Esse que os irmãos lembram Esse que os irmãos lembram E conhecem muito bem Aqui também Abrilhando ainda mais Aqui os nossos estúdios Aqui da FA Produções Meus amados e queridos irmãos Muito bem queridos Agora 13 horas mais 47 minutinhos Hoje no quadro Salmos Bíblicos Narrados Você vai ouvir Três belíssimos salmos Da Bíblia Para a nossa edificação espiritual Vamos ouvir o primeiro salmo De hoje Abrindo de início Aqui o nosso quadro Salmos Bíblicos Narrados Com Cid Moreira Narrando o salmo 121 Vamos ouvir o salmo 121 E voltaremos já Com muito mais para vocês Vamos compartilhando O povo de Deus E fique conosco Até o finalzinho Do nosso programa Vamos agora ouvir O salmo 121 Salmo 100 Salmo 121 Canção de Peregrinos Olho para os montes e pergunto De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus Que fez o céu e a terra Ele O seu protetor Está sempre alerta E não deixará que você caia O protetor do povo de Israel Nunca dorme Nem cochila O Senhor guardará você Ele está sempre ao seu lado Para o proteger O sol não lhe fará mal de dia Nem a lua Nem a lua de noite O Senhor guardará você De todo o perigo Ele protegerá a sua vida Ele o guardará Quando você for E quando você voltar Agora E sempre Muito bem queridos Está aí então Você acabou de ouvir O primeiro salmo Abrindo de início Aqui o nosso Quadro Salmos Bíblicos Narrados O salmo 121 Na voz de Cid Moreira Agora 13 horas Mais 49 minutinhos Vamos agora O segundo salmo Que é o salmo 122 Também Na voz de Cid Moreira Vamos ouvir Para o nosso Para o nosso deleite espiritual Salmo 122 Canção de peregrinos De Davi Fiquei alegre Quando me disseram Vamos A casa de Deus O Senhor E agora Aqui estamos Dentro De Jerusalém Jerusalém É uma cidade Construída de novo Onde o povo Se reúne Para cá Sobem as tribos As tribos De Israel Para dar graças Ao Senhor Como ele ordenou Aqui estão Os tribunais De justiça Onde o rei Julga O seu povo Orem Para que haja Paz Em Jerusalém Ó Jerusalém Que prosperem Aqueles que a amam Que haja paz Na cidade Protegida Por muralhas Que haja Segurança Nos seus palácios Eu amo Eu amo Os meus patrícios E amigos E por isso Digo a Jerusalém Que a paz Esteja com você Eu amo O templo Do Senhor O nosso Deus E por isso Oro Pela prosperidade De Jerusalém Muito bem Vocês acabaram De ouvir O Salmo 122 Também na voz De Cid Moreira Agora 13 horas Mais 51 minutinhos Vamos agora Ouvir o último salmo Que é o Salmo 100 Na voz De Cid Moreira E após o Salmo 100 Na voz De Cid Moreira Vocês vão ouvir Três louvores Para o nosso Deleite espiritual Com a cantora Daniela Taylor A canção Cante Comigo Também com o cantor Luiz Arthur A canção Pare Pense Siga até Cristo E também a última Para fechar O nosso Terceiro e último bloco Com o cantor Nicolete A canção Cristo Companheiro Vamos ouvir O Salmo 100 Na voz De Cid Moreira Salmo 100 Salmo de Louvor Cantem hinos a Deus O Senhor Todos os moradores Da terra Adorem o Senhor Com alegria E venham cantando Até a sua presença Lembrem que o Senhor É Deus Ele nos fez E nós somos Dele Somos o seu povo O seu rebanho Entrem pelos portões Do templo Com ações de graças Entrem nos seus pátios Com louvor Louvem a Deus E sejam agradecidos A Ele Pois o Senhor É bom O seu amor Dura para sempre E a sua fidelidade Não tem fim Amém Amém Que Acerta agora o seu sorriso E vamos juntos adorar a Deus Deixa a tristeza do seu lado E esqueça tudo o que é ruim Todo mundo vê você assim Vem cantar comigo essa canção Ah, 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 aleluia Ah, 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 aleluia Ah, 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 aleluia Ah, 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 aleluia Chega mais perto e vem sentir Jesus está neste lugar aqui Levanta agora as suas mãos E vamos juntos quando orar Todo mundo vê você assim Vem cantar comigo essa canção Ah, 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 aleluia Ah, 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 aleluia Ah, 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 aleluia Ah, 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 aleluia Chega mais perto e vem sentir Jesus está neste lugar aqui Levante agora as suas mãos E vamos juntos para orar E vamos juntos para orar E vamos juntos para orar No se importa ver você assim Ah, 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 aleluia E vamos juntos para orar E vamos juntos para orar Pare, pense, siga até Cristo 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 Pare, pare, pense, siga até Cristo Eu parei, eu pensei e segui Eu parei, eu pensei e escolhi Ele é o caminho, a verdade É amor, felicidade Vale a pena Vale a pena Andar, correr, voar Amar, sorrir e cantar Pare, pense, siga até Cristo Pare, pense, siga até Cristo Pare, pense, siga até Cristo Pare Quando o sol aquece O dia que amanhece Às vezes sinto solidão Mas tudo é passageiro Pois Cristo companheiro Sempre estende sua mão Quando o sol aquece O dia que amanhece Sinto ver meus pensamentos Que se espalham como o vento E então nesse momento Bate forte o coração Cristo Companheiro meu amigo Venha sempre estar comigo Entre as minhas emoções Sinto Sua luz brilhando forte Em meu caminho Como é viver Cristo Companheiro meu amigo Minha força pra seguir Companheiro de estrada E então nessa jornada Tô com o pé e sofrer Música Companheiro de estrada Meu amigo, venha sempre estar comigo, entre as minhas emoções. Sinto sua luz brilhando forte em meu caminho, meu viver. Sinto sua luz brilhando forte em meu caminho, meu amigo, venha sempre estar comigo, entre as minhas emoções. Sinto sua luz brilhando forte em meu caminho, meu amigo, venha sempre estar comigo, entre as minhas emoções. Sinto sua luz brilhando forte em meu caminho, meu amigo, venha sempre estar comigo, entre as minhas emoções. Muito obrigado a você pelo carinho, muito obrigado a você pela audiência que ficou conosco, tanto como na primeira parte, como também na segunda parte do nosso programa Melodias Inesquecíveis. Que Deus continue te abençoando grandemente e tremendamente a sua vida, em nome de Jesus. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, para a nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis, atendendo aos amados irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. E vocês vão ficar na companhia toda especial do nosso querido pastor Amadeu Alencar com o seu programa Sem Jesus Não Dá, pela Rádio Cultura FM de Guaiúba, no Ceará. Vamos agradecer ao Senhor por mais este programa de hoje concluído para a glória de Deus. Oremos, meus Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de amor e fim da bondade, muito obrigado, Senhor, por mais este programa de hoje concluído para a glória de Deus. Abençoe a cada ouvinte, a cada rádio ouvinte que participou, que obedece nos louvores e que ouviu também a palavra de Deus. Fica conosco, nos dê uma ótima e abençoada pré-sexta na tua santa companhia. E que amanhã pela manhã nós possamos estar aqui de volta para mais uma programação abençoada aqui na FA Produções. Fica conosco, dá-nos a tua graça, é o que tudo já te pedimos e agradecemos. Eu não pedi a filha amada de Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Muito obrigado a você pelo carinho, muito obrigado a você pela audiência, meu querido irmão, minha querida irmã. Agora vocês vão ficar na companhia toda especial do nosso querido pastor Amadeu Alencar com o programa Sem Jesus Não Dá, pela Rádio Cultura FM, lá de Guaiúba, no Ceará. E a gente volta agora amanhã na nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis, atendendo aos amados irmãos de 10 da manhã até as 11 da manhã. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, uma ótima e abençoada pré-sexta na companhia de Cristo e Jesus. E até amanhã povo de Deus, tchau tchau gente amiga. Encerra-se nesse momento o programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente para você. Prometendo voltar na próxima quinta-feira, de 9 até as 10 da manhã, se Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor e eu fui, tchau tchau. Muito obrigado a você meu querido, a você minha querida que ficou conosco durante todo o início do nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente para você. Deus abençoe a sua vida grandemente e tremendamente. Fique agora com o programa Sem Jesus Não Dá, com o nosso querido pastor Amadeu Alencar, que está iniciando nesse momento. E até amanhã povo de Deus, na nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis, de 10 da manhã até as 11 da manhã. Música 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 Obrigado.